Música Quem costuma planejar os gastos do mês sabe que pesquisa é a palavra-chave para economizar e não estourar o orçamento. O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, lançado pela Secretaria da Fazenda, é uma ferramenta que ajuda o consumidor na busca pelo menor preço dos produtos e até do combustível. Para utilizar, basta estar inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha e baixar o aplicativo gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Pode pesquisar por região, por data de emissão do documento fiscal, mas normalmente os consumidores estão pesquisando em torno de uma determinada região, para saber onde é mais perto comprar aquele produto com preço mais vantajoso. O aplicativo permite fazer essa escolha. Eu quero escolher num raio de 30 km, de 10 km, de 5 km, onde eu consigo encontrar aquele produto com o menor preço. E também por data ou por valor também. Para economizar e ter o controle do seu orçamento assim, na palma da mão, é bem fácil. Basta abrir o aplicativo e escanear o código de barras, ou digitar o nome do produto, e pesquisar o melhor local para a sua compra. O aplicativo já tem cerca de 8 milhões de itens pesquisados em mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados em todo o Estado. Isso evita, inclusive, que o consumidor entre num superendividamento, ele poderá, portanto, organizar o seu orçamento a partir de uma pesquisa. E justamente, este aplicativo, então, ele vai ter na mão, daqui para frente, a pesquisa, ele mesmo, fazendo essa pesquisa, tanto pode ser feita em casa, quanto no local onde ele está adquirindo os produtos. Os gastos com combustível também são uma preocupação constante nas finanças domésticas. E o aplicativo é um aliado na hora de abastecer. Para pesquisar, clique na opção de combustível desejada e confira os valores nos postos selecionados a partir da sua localização, do preço mais baixo ao mais alto. Incluindo todos os produtos que a população precisa, eu acho que é bem válido, sim. Usaria, com certeza, agora eu vou procurar para baixar. Tchau, tchau.